patatatatatá tatatatatÁ tictatilinitá tictatilinitá tictatilinitó tictatilinit hmmmmmm Que é pessoal sejam bem vados aqui a mais um episódio de minecraft story mode inn exactamente pessoal e estamos aqui então de volta para continuarmos a nossa série e vamos lá ver como é que corre e vamos lá vamos lá ver como é que corre bora lá temos aqui um chest vamos investigar o chest eu já fiz mais um busto que está a ramo do computador e parece que já está a rodar um bocadinho melhor vamos lá ver se isto consegue continuar NÃO NÃO OK OK aqui nada vamos ver isto isto o quê Ah, temos de ir ali ao Boot 5 Bora lá Agora parece que está um bocadinho melhorzinho Já fiz mais um boost aqui à RAM Vamos lá ver se isto continua aqui a correr bem Chegamos ao Boot 5, bora Isto é competição Quem não viu o último episódio, por favor, veja Freaking beacon Aí um beacon Esse é um bico estendido Eles não estão apenas construindo um beacon Eles estão construindo um beacon Bico estendido Nós vamos perder Nosso design é melhor O creeper que ataca as ferramentas é cooler do que uma luz fantástica O seu score de dificuldade vai ser maior do que o nosso score total Nós temos algo que eles não têm As ferramentas Devemos parar de olhar para eles Ah, ah, olha Olha, é o Orde de Lutas Agora Ah Ah Tudo bem, Gil Nós só estamos procurando Devemos ter tempo para vocês A ver depois de vencer e te mostrar Mais as que você não pode ser Você está sendo muito afilado É mesmo de shut up, já mesmo, vai fazer o que? Ah, pô cacete Ei, Petra, esqueci de te agradecer por aquela netherstar Ei Lucas, não tem problema Você ajuda essas ferramentas? Para o preço certo, eu vou ajudar qualquer um Se você precisa de algo, você sabe onde me encontrar Ninguém de nós sabe onde te encontrar Exatamente Não mais sentimentos, pessoal Se você está tranquilo com a Petra, você está tranquilo com nós Então, por que não esquecermos de tudo isso? E, você sabe, faz isso sobre o quão legal as nossas construções Porque este loiro até é mais ou menos fixe Porque este loiro até parece ser o único assim Mais ou menos Parece algo que um perigo diria Senhoras e senhores Bem-vindos à competição de construção de Endercon Os ganhantes desta competição vão ter o seu construção de construção em Endercon Os ganhantes também vão encontrar, na boa Gabriel, o guerreiro Ocelot 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 Não tem nada a falar sobre porcos E, apenas assim, estou nervosa de novo Não fala assim, nós podemos fazer isso Apenas se inscrever no plano e tudo será bem Este ano o Ordem do Pigo não pode perder Vamos fazer isso A construção começa... agora! O que é que eu tenho que fazer agora? O que? Que andaria que fosse assim tão rápido Um dispensador de fogo? Eu estou tão assustado Vamos preocupar sobre a sua construção E vamos preocupar sobre a nossa Sim A ideia do Creeper foi minha, atenção Minha, eu é que decidi Construímos um Creeper Bora Nice Hum O que é que é aquilo? Nada de especial Hum, interessante Isto também não parece nada de especial Bora, vamos ganhar isto, na boa Um momento de verdade Aqui não vai nada de especial Ah, cara, isso parece muito legal Vamos ganhar isto para certeza O Creeper foi definitivamente o caminho certo de ir Ah O Creeper foi a ideia minha Eu é que decidi o Creeper Tu querias o Enderman Realmente agora estou curioso, o que é que a gente fazia com o Enderman Boa construção, cara Boa construção, cara O que? Não tem jeito É apenas um monte de folha morta Ops É, a sério Oh, 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 meu porco não Oh, não, Ruben está no fogo Ruben, não, volta E vai voltar Foi AIDS, esse punk O lava está a mais perto Ele vai arruinar o build Ruben vai ficar perdido Foda-se, a sério Nós temos que fazer algo Mas o nosso build vai chegar em fogo Save the machine O Ruben vai ficar bem Vocês, estiverem e save the build Sim Honestmente Nós temos que cobrir, Jesse Fique cuidado Não é nada, eu não dei um porrão Oof Sério? Nós nos reuniremos com você no Endercon Lol Vamos salvar o Ruben Seu amigo está com a máquina Ok Nice Bem jogado Bem jogado A ideia é mesmo ganhar Ih, está a ficar de noite assim de repente What the fuck E agora? Se calhar aquela espada vai nos fazer falta Ruben? Onde você está? Dê-me um oink se você me ouvir Oink, oink Oink Oak tree Se devemos ter de partir aqui algumas merdas, não? Right click to call Ruben Ok Temos que clicar com o botão direito do rato para chamar o Ruben E temos dois caminhos para escolher Ruben? Ruben, vem aqui, garoto Não ouvi nada Que caminho é que eu escolho? Vou por aqui Se foda, bora Ruben! Onde estás? Estou a ouvir Ouvi aqui Deve ter de correr por aqui Sim Está aqui fogo Oh, ouvi alguns fogos Estou a carrar no botão direito para chamar Oink se você me ouve Isto é um bocado assustador por acaso Ah o que um apan PUF Está aqui Está aqui Ruben Estás ali na parte Oink RUBEN Veja cá Oink 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 Mas havia pegado os peixes de lado. Vamos só aqui ver estes porcos. Ruben! Não, não, você tem porcos. Ei, todos os porcos, mas Ruben, escuta-se. A sério? Vamos para este lado. Bote. Ruben, está ficando assustado aqui. Ruben! Oi, ouvi. Ouvi. Você me ouve, garoto? Ruben! Ruben! Oh, não, você está lá, amigo? Oh, por favor, não se torne, Ruben. Ah, apaga isso. Isso ainda pode incendiar. Ok. Ruben, é isso você? Tu? Ah, eu não sei se vim da caverna. Ah, eu não sei se vim de entrar aqui. Não, não deixas mais, meu. Tu ouvi bem barulhos esquisitos. Ruben? Dark Hall. Ruben? Mas acho que foi o mesmo lado do Dark Hall, por acaso. Ehh! Será que devemos ir? Acho que não. Vamos ali em frente. Isto não deve ser ele, é ser também uma aranha, não? Vamos ver. Vamos sair de você, estou feliz de te ver, ok. Oh, estou tão feliz de te ver. O nosso porco. Zombies, foda-se. Minecraft, bora! Ruben, corre! Vamos sair desses zombies. Vamos ser encorralados, não vamos? Acho que estamos bem. Cripa! Foga! Foga! Acho que fizemos! Escolete! Oh, damn! Demorei muito pouco tempo. Demorei muito tempo, quer dizer. Não sabia que tinha ter isto preparado. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Ok, tenho que ter o lado pronto. Ok, é espadadas. Vá! 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 Fica aí, Ruben. Combo! Vá! 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 Combo! Tu! Agora! PVP só no Cubecraft! Bora! Ok! Temos mais Lucum agora. Taca! Taca! São muitos, meu. É o que ela quer. Bora, tu já foste. Tu também já deve estar aí, nice. Olha, um stick. Oh, foda-se. Ficamos sem espada. Estúpidos pedidos! Eu sei que é isso. Eu vou pensar de algo. Você vai ter que fazer uma corrida por ela, ok? Ok? Eu te encontro de volta na cidade, prometo. Vá daqui agora! Ai, ai. Oh, foda-se. E agora? Está aqui o Homem-Aranha. É tudo, meu. WTF? Ninguém me veio salvar, a sério? Sai de cima de mim! É! É! Fuga! Para ver! Nice! Eu sabia que alguém tinha de vir cá, foda-me. Vamos, vamos sair da abertura. Estava achando coisas estranhas, era assim, foi atacado e ninguém vinha. Já apanha isso, nice. Bem jogado. Fico com os restinhos, vou apanhando. Bem, gostava de saber se ganhámos também, né? Hum, uma mina. Eu quero te mostrar algo. Show-me, show-me. Show-me, show-me, show-me. Não é que isso não é uma tonelha realmente legal, dimly lit, mas... Quanto longe é essa coisa que você quer me mostrar? Cuidado, Jesse. Você não quer ter uma reputação como um homem. Isso não é meu primeiro tempo em uma cave, Petra. Sim, mas você já viu... ... uma cometa cometa? Wow! Certo da neve. Você é a primeira pessoa que eu mostrei. Isso é louco, Petra! Você poderia ter me matado. Não se preocupe tanto. Eu consigo lidar comigo. Tem esse cara que eu encontro com o Endercon. Ele vai me dar um diamante para ele. Ser o go-getter residente custa-se cada vez em um tempo. Um pequeno. Não vale mais do que um diamante, isso. Não vale mais do que um diamante? Não vale mais do que um diamante? Para todos os problemas, eu tive que ir para conseguir. Eu deveria estar perguntando por muito mais. Sim. Wow! Wow! O que? Em um dia, você foi para o Ender, você matou um esqueletão. Eu quero dizer, eu construí uma estatua super legal, mas ainda, é bem saudável ser você, não é? Você sabe, você poderia vir comigo. Hum, interessante. Não me importava. Eu quero dizer, se você é muito nervoso, eu entendo. Eu entendo. Mas eu não me importava um pouco de apoio. Você quer que eu venha com você? Considera-se meu ato jurídico para o dia. Eu vou considera-se o que você quer que eu considera-se, se você já está aqui, eu entendo que aquela pedra de pedra foi desgarrada. Você me dê uma nova? Mais melhor. Você poderia fazer a sua própria. Hum. Ok, vamos craftar alguma coisa. Uma peça, mais duas pedras, é igual a uma pedra. Eu sei. Ok. Eu jogo minecraft já há alguns anos. Bora lá. Pera aí o que você precisa. Oh, ok. Obrigada. Ei, tudo isso é sua? Não, estamos apenas roubando de quem estava louco para sair daqui. Claro que é minha. Só para certeza. Oh, vamos lá. Jackpot! Só coloca as peças na mesa. Ok, uma aqui. Vamos lá Jesse, não temos toda noite. E o pau... pega o pau. E o pau aqui. Espada de pedra! Não é melhor quando você faz isso de si mesmo? Veja, os endercones estão acertados. Eu não acredito, nós ganhamos. Axel está certo, todos amam um Creeper. Bom para você, Jesse. Acertámos! Estamos a acertar algumas escolhas, por acaso. Não há tempo de matar o Lucas e a sua gangue de pernas. Que tipo de nome estúpido são os Ocelots, de qualquer forma? Você sabe, o Lucas é um tipo de arrogante, mas ele vem para mim em situações difíceis. Você pode querer conhecê-lo. Só por causa. Ele é bom em construir, isso é para certeza. É sempre útil ter um cara como esse. Não importa o que você pode pensar de ele pessoalmente. Ok. Você pode ser certo. Eu só digo, se você se conhece ele em Endercon, tenta falar com ele. Eu não preciso de uma leitura sobre o poder de colaboração, Petra. Eu pedi uma leitura sobre o poder das minhas mãos. É curto, mas morto. Vamos, vamos rápido. Lembra o que o Endercon era antes de ser legal? Lembra o que nós era antes de ser legal? Alguns de nós nunca serão legal. Os colegas! Os colegas! Os colegas! Sabe... Os colegas! Sim... Isso não parece bem. Tirar para a água também é uma solução Bem, há apenas um caminho fora desta paredes O que é que fazemos, fazemos-nos juntos Nós lutamos A única maneira fora desta paredes é através deles Não é nada Vamos lutar, PVP Vai explodir? Tem muito de eles Eu não quero morrer! Ei! Olá! Está fixe, por acaso? Por acaso ficou bacana E agora é que se calhar o episódio começa? Não sei Porque isto depois vai atualizando por episódios Acho que vai sendo um por mês ou algo do género Olha o creeper atrás Há um murro no gajo Tudo para as galinhas Tudo para isto Está fixe, por acaso? É um morcego Pau Eles morrem com um hito Já agora Uau, o grande chapão que eu dei Ele morre, morre, morre Não sabe? Você desce na água Você não desce no topo dela Passe-se juntos e segui-me Mas isto vai ficar para o próximo episódio Exatamente No próximo episódio nós vamos Ou não Espera, voltamos Deixa-me saber se você vê Ruben em algum lugar Ele deve estar aqui em algum lugar Espero que você esteja certo Então, quando fazemos o negócio Eu preciso de você Deixe-me fazer a conversa Ok? Eu só não quero nada Para o que eu faço Falando é o que eu faço Ou qualquer coisa Mas falando é o que eu faço Eu sei que ele é o melhor Eu sei que ele é o melhor Eu sei que ele é o melhor E supra-se o seu talento Ok? Jesse E... Petra? Ei, vocês conhecem Petra, meu novo super-close amigo Nós estamos super-close agora Nós estamos super-close agora Nós nos encontramos em um outro enquanto eu estava procurando Ruben Não conseguiu ele, né? Ele vai se apagando mais tarde Eu só sei Eu só sei Mas antes de eu saber o que estava acontecendo Nós estávamos atingidos por uma horda de zombi Eu disse-lhe de correr Era para o seu próprio bom O que você está fazendo no rio, Petra? Nada Nada Só... Travido pelo sonho de Jesse's high-pitched screams Eu teria sido Spider-Bait Se ela não me encontrou Desculpa que não tivéssemos com você, Jesse Mas, ei, nós ganhamos Parece que abandonar amigos E o seu tempo de necessidade Devemos pagar mais tarde Se eu não sabia melhor Eu pensei que esse creeper realmente vai explodir Nós fizemos bem, não é? Eu ainda gostaria de ter essa parte para olhar melhor Você merece uma partida de vitória Você merece uma partida de vitória Quem está lá? Eu gosto de todos os tipos de partidas Mas especialmente as partes onde eu posso celebrar o ganho Devemos ter o tempo Devemos ter o convocínio Devemos ter o convocínio Ei, Jesse É hora de ir ver a... A coisa Ah, certo A coisa Estou aberto Sim? Como um palco para a cabeça Axel e eu Vamos ir para o Endercon Devemos ver Você lá? Você está lá? Eu ouvi alguém dizer que há um cacete gratuito no botão de map Bola gratis Correio Nós devemos nos encontrar na alí lá O que é? 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 Ok, novo plano O que é? Você vai ficar aqui apenas para que este é o lugar que é o lugar e eu vou olhar para lá Acho que eu poderia ouvir ele Então, mais, eu nunca tivemos um lugar de reunir no lugar Ok, eu vou guardar o lugar Obrigado, Jesse Eu vou voltar antes de saber Se ele chegar Se ele chegar enquanto estou fora se ele chegar apenas para mim E apenas quem é você? Estou esperando Não, quem é você? Se você acreditava aqui você saberia se ele chegaria 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 com a Petra não se você chegaria se ele chegaria Dê-me uma boa razão para que eu não se eu deveria sair daqui agora Bem? Eu sou um parceiro Eu sou um cara muito ocupado Eu estou com a Petra Minha é com ela não com ela Não com ela Ela estará aqui mas nós podemos começar sem ela Mas eu não tenho Não com ela Você pode fazer ou não A Petra tem Ela vai voltar de qualquer momento Bem Pelo tempo que ela trouxe eu acho que não ia me matar para esperar um minuto mais Hum Isso ali é uma música de novo agora Bem... Talvez devemos chamar a coisa todo O meu amigo está bem, não é Jesse? Não há problema aqui Vamos não sermos demais, ok? Isto é apenas um pouco de entendimento Vamos fazer isto É o que eu pensei Proceda então Vou pegar essa diamante agora Pegue-a, você ganhou Porquê que viram os dois? As costas? Ah, isto não é uma diamante Não, isto é Lapis De todas as maldias e maldias Eu não acredito que esse cara Peguei-me uma Eu sabia que não podíamos confiar Aquele cara Porquê-a isto, vamos lá E vou pegar o outro Eu entendo que estou Apenas 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 estou Espero continuar com o vosso apoio Já saem pessoal Links aí na descrição do Twitter e Facebook E mais uma vez Espero contar com o vosso apoio Não se esqueçam de deixar o vosso site Que é muito importante para apoiar o canal E a série também E espero que tenham gostado deste episódio E a vemos no próximo vídeo pessoal Até à próxima Tchau